Olá, amigos do programa Fatos.net, parceria entre o portal Muzambinho.com, jornal A Folha Regional de Muzambinho. Sempre uma entrevista importante, um tema de interesse de Muzambinho e de toda a nossa região. Hoje nós vamos falar sobre a primeira festa do café em Muzambinho, que tem ainda o evento Trilha do Café. É bastante interessante, Muzambinho vai estar movimentada na próxima semana, no feriado de 7 de setembro. Grandes eventos e nós vamos acompanhar toda essa movimentação na cidade de Muzambinho. No programa de hoje nós temos a participação de Ronei Magalhães e Lucas Silva Oliveira, organizadores da Trilha do Café. Teremos ainda Rodrigo Machado, vamos comentar com ele sobre a importância da primeira festa do café em Muzambinho. Antes eu vou lembrando, assine o jornal A Folha Regional. Informação completa e imparcial. Ligue 998065664, nós vamos até você. E ainda acesse o Guia Sul de Minas, o guia comercial mais completo do Sul de Minas, com tecnologia mobile na palma de sua mão. Baixe gratuitamente nas plataformas Android e iOS. Vamos começar o programa de hoje falando sobre a Trilha do Café. Ronei, seja bem-vindo ao programa. Lucas Silva de Oliveira também. Eu pergunto primeiro ao Ronei, de quem é a organização da Trilha do Café? Boa noite ao Maurício, boa noite ao pessoal que nos assiste. Então, a organização da Trilha do Café, quem está cuidando são os jipeiros de Muzambinho, com o apoio do Sindicato, dos produtores rurais e com o apoio da Prefeitura Municipal. A gente também contou com o apoio de alguns patrocinadores da cidade. O Pedrão, depósito de construção, a Minas Fértil, a Engiaço, o Café Muzambinho, a Via Brasil, Churrasco e Cia de Poços de Caldas, Tida, Flávio Dentista, a Fazenda Harmonia, Fazenda Santinês, a Pavidez Loteadora, o Bradesco e os Poços Violeta. Ronei, realizar essa trilha do café no evento promovido também pela Prefeitura, a primeira festa do café, houve um entendimento entre as partes, a ideia veio da administração municipal, veio do Clube dos Jipeiros. Como é que surgiu essa ideia de realizar essa trilha do café? Então, o legal foi isso, que na verdade nem partiu dos jipeiros de Muzambinho. A ideia partiu do pessoal da Prefeitura, juntamente com o pessoal do Sindicato, que viu uma coisa diferente, aproveitar as montanhas de Muzambinho, as montanhas cafeeiras, e a gente está fazendo uma trilha, trazer o pessoal de fora para conhecer essas fazendas. E isso, a ideia foi principalmente da Prefeitura e do Sindicato. Muito bem, perguntar aqui para o Lucas, né Lucas? Qual que é a programação, o que o público vai conferir, os participantes, o que nós teremos aí de programação na trilha do café? Boa noite, Mauri. A programação da trilha do café, a trilha vai sair ali do parque municipal, na entrada da cidade, a gente vai se concentrar ali às oito da manhã e a previsão de saída, porque a gente tem que fazer a inscrição de quem for participar, os carros. Então, a gente vai sair ali por volta de nove da manhã. Está previsto a gente atravessar a cidade, fazendo uma carreata, um buzinaço, um agito na cidade e vamos rumo à Fazenda Santo Inês. Lá na Fazenda Santo Inês, a gente vai servir um café para todo mundo que estiver participando da trilha, né? E depois a gente vai fazer, realizar a trilha, sentido voltando para a cidade, voltando para o Muzambinho e finalizar essa trilha no Pesqueira Harmonia, onde a gente vai servir um almoço para os participantes. Esse evento, a trilha do café, prestigia a população de Muzambinho, né? Vai passar dentro da cidade, nas principais ruas, como se fosse um evento que acontece aí, tradicionalmente, dos feitos de cavaleiros, desfile cívico e tudo mais. Essa trilha do café prestigia a população de Muzambinho, não é isso, Lucas? Sim, sim. A gente quer contar com o apoio da população de Muzambinho, a gente quer mostrar para o pessoal do Muzambinho o que é a trilha, o que pode se trazer para a cidade com essa trilha, divulgando também a cidade de Muzambinho. Então, a trilha é para o pessoal de Muzambinho e toda a região, né? O pessoal que tiver aí o veículo 4x4 aí está convidado aí da região para vir participar da trilha de Muzambinho. Legal. Eu quero saber com o Ronei o que é uma trilha, né? Como que é isso, Ronei? Então, no caso, essa primeira trilha que a gente está fazendo vai ser exclusiva para veículos 4x4, sabe? Então, nessa trilha, a primeiro momento, nesse ano, vai ser exclusivo para jips, UTVs, né? Que são polares, cancãs. Esse ano não vai ter motos nem veículos 4x2. A trilha nada mais é que é um encontro de pessoas que têm o mesmo hobby, que gostam da mesma coisa, né? E vamos estar passando, às vezes, por obstáculos atoleiros, tentando sempre superar o obstáculo, entendeu? É uma superação de obstáculo mesmo, de pessoas que gostam da mesma coisa. Mas aquela moto de pequeno porte, aquela 125, aquela 150, pode participar, né? Não tem condição. Tem, Ronei? Não, na verdade, essa trilha não vai participar motos. Vai ser só carro mesmo, só vai ser veículos 4x4. No caso, jipe, caminhonete, troller, vai ser esses veículos 4x4 mesmo. Já aconteceu em outras ocasiões em Muzambinho essa trilha? Muzambinho já aconteceu dois anos a trilha, onde era 4x4 e 4x2. Esse ano, devido a tempo, muito em cima da hora, a gente preferiu fazer só para 4x4, que era uma coisa mais fácil de se fazer. Mas nos próximos anos, a ideia seria abranger o pessoal das motos e abranger o pessoal dos carros 4x2, que são gaiolas e bajas. Legal. Perguntar para o Lucas, esse evento é aberto para qual tipo de público? Aquele que tem um veículo apto a participar deste evento aqui de Muzambinho, da região, tem que ser profissional aí no volante? Como é que é isso? É aberto para qual tipo de público, Lucas? A trilha, ela é aberta para todo mundo que tiver o veículo, né? Na categoria 4x4, né? O veículo com tração traseira e dianteira, né? Tração nas quatro rodas. E a trilha é aberta para todo mundo da região. Aqui na região, a gente tem muito pessoal com veículo 4x4, tem Botelhos, Cabo Verde, Poços, Passos, São Sebastião do Paraíso. E a gente está contando com todo mundo para participar dessa trilha. Não precisa ser piloto profissional, né? A trilha tem vários obstáculos, mas a gente vai estar com cerca de quatro veículos orientando um veículo no início, dois veículos no meio da trilha e um no final, sempre orientando o caminho e orientando os participantes sobre o obstáculo. Então, não precisa ser profissional. É só a pessoa mesmo ter um veículo 4x4, onde a pessoa achar que está difícil, não dá para passar, vai ter desvio, vai ser bem legal a trilha. Legal. Vou conversar com o Ronei. Ronei, a inscrição tem custo, tem premiação? Como é que funciona? Então, na verdade, funciona assim. A gente vai cobrar uma taxa de R$ 50,00 para a inscrição do piloto, R$ 50,00 para o navegador e, a partir daí, a gente chama de Zequinha, que é uma taxa de R$ 30,00. Essa taxa de R$ 50,00, o pessoal vai ter direito à camiseta da trilha, um troféu de participação, almoço, isso incluso nos R$ 50,00. E o pessoal das inscrições de R$ 30,00 terá o direito ao almoço. É importante lembrar que toda a renda que é da trilha vai ser destinada à fã. A gente está fazendo isso para destinar a renda à fã. Tipo assim, não tem nada que vai ser para a gente, o dinheiro. Para o lucro do grupo. Vai ser feita uma apresentação depois das despesas, de tudo que entrou e saiu e todo o dinheiro doado para a fã. Legal. Queremos agradecer aqui ao Ronei Magalhães e também ao Lucas Silva de Oliveira. Sucesso aí no evento aqui, meus amigos, na Festa do Café. Vai ter realmente um brilho especial com a trilha do café. Muito obrigado, Ronei. Lembrando que a trilha do café acontece aqui na cidade de Muzambinho no domingo, dia 10 de setembro. Justamente encerrando a Festa do Café. E eu lembro ainda, assine o jornal A Folha Regional, informação completa e imparcial. Ligue 998065664. Nós vamos até você. E acesse o Guia Sul de Minas. O guia comercial mais completo do Sul de Minas. Com tecnologia mobile na palma de sua mão. Baixe gratuitamente nas plataformas Android e iOS. Muito bem, vamos dar continuidade ao programa Fatos.net. Desta vez, conversando com o produtor rural, líder na área rural da cidade de Muzambinho. Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais da cidade de Muzambinho. Rodrigo Machado, jovem liderança do nosso município. E nós vamos falar sobre a Festa do Café que acontece pela primeira vez na cidade de Muzambinho. Rodrigo, bem-vindo ao programa Fatos.net. Primeira pergunta, justamente nesse sentido. Por que é importante a iniciativa da Administração Municipal de Muzambinho de realizar pela primeira vez a Festa do Café? Boa noite, Mauri. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Mauri, eu acho essencial e foi de uma sagacidade muito grande da Prefeitura Municipal apoiar o cafeicultor de Muzambinho. A questão que é de grande importância é porque Muzambinho, a principal atividade econômica nossa, a principal geração de renda em Muzambinho, gira todo em torno do café. Todo o comércio muzambiense acaba girando em torno da cafeicultura. E muitas vezes esse cafeicultor é deixado de lado. Então a Prefeitura incentivando através dessa festa para que o cafeicultor mostre a qualidade que tem seu café. E vai ser mostrado isso através de estandes. Várias fazendas vão colocar seus estandes lá para mostrar seu café. Várias torrefações que existem em Muzambinho também vão estar lá apresentando seu café comercial. Eu acho isso importantíssimo. O produtor rural de Muzambinho, especificamente o cafeicultor, ele é um cafeicultor que busca tecnologia, que busca informação, que participa de cursos, de congressos, de concursos de qualidade de café, Rodrigo? O produtor de Muzambinho agora está começando a tomar consciência disso. A partir do momento que a gente está em um lugar privilegiado, Muzambinho está em uma posição geográfica muito favorável para a produção de cafés de qualidade. E o cafeicultor, através dos concursos que estão sendo feitos em Muzambinho, através do incentivo e dos ensinamentos que o IFET de Muzambinho está dando para o cafeicultor, ele está vendo esse potencial que tem de produzir cafés de qualidade e conseguir preços melhores nesse café. Então, como na Festa do Café vai ter o Circuito Mineiro de Cafeicultura, que é um importante para passar conhecimento para o cafeicultor sobre determinados tipos de trato, coisas do tipo, isso aí vai trazer muito benefício para o cafeicultor. O circuito, essa etapa do Circuito Mineiro de Cafeicultura é importantíssimo para esse evento, né? É importantíssimo. Tanto é que a Festa do Café vai se iniciar com o Circuito Mineiro de Cafeicultura, onde vão ter vários professores falando de vários assuntos importantes para a cafeicultura, poda, tratos, manejo de mato, sempre com apoio tanto da IMATER quanto do IFET, que está cedendo tanto professores quanto a estrutura para poder fazer lá. Você dirige aí o Sindicato dos Produtores Rurais de Muzaminho. E a entidade se sentiu aí privilegiada em participar, em ser parceira deste evento? Ficamos muito agradecidos do Prefeito Esquilo ter convidado o Sindicato dos Produtores Rurais para fazer parte da organização desse evento. Esperamos que estejamos correspondendo às expectativas dele e temos aquela certeza de que vai ser um sucesso o evento. O que você pode me falar sobre o nível de palestras? Você, com certeza, deve conhecer pessoas de renome nessa área da cafeicultura, que ministra cursos, congressos. Qual o nível desse circuito e das palestras que serão ministradas durante a Festa do Café? Eu acho que são do maior nível possível, mais alto nível. Teremos professores, doutores relacionados à área da cafeicultura, dando essas palestras. Só que de Muzaminho a gente vai ter uma pessoa muito importante aqui para a região, que é o professor Zé Marcos, que vai estar falando lá também. Vai estar dando palestras lá no circuito e também vai estar fazendo dias de degustação de café, classificação e degustação de café aqui na Avenida. Eu acho que isso vai ser importantíssimo e o Sindicato convida todos os produtores rurais para que venham ver e conhecer essas tecnologias e esses ensinamentos. A cafeicultura é o tipo de atividade que tem um ciclo na economia do município. Ela sai das porteiras lá da fazenda e vem até o supermercado, até o posto de combustíveis, até o médico que atende a população. A cafeicultura pulveriza os seus recursos em todo o município, em todos os setores do município. Não é isso, Rodrigo? Corretamente. A cafeicultura no agronegócio é uma das maiores distribuidoras de renda que tem no agronegócio, porque não é só o produtor que está ganhando dinheiro lá. O produtor está ganhando dinheiro, os funcionários que estão lá trabalhando estão ganhando dinheiro. Esse dinheiro está vindo para a cidade, gerando emprestação de serviço, em compra de produtos. Então é um grande distribuidor de renda para Muzaminho e para toda a região aqui do sul de Minas. Você falou sobre o Instituto Federal do Sul de Minas, Campos Muzaminho. Muzaminho é uma cidade privilegiada por ter uma instituição de ensino na área, principalmente agropecuária, deste nível, não é, Rodrigo? É, eu acho que Muzaminho é privilegiado não só pelo Instituto. O Instituto faz um serviço extraordinário. O departamento de café que existe no IFET de Muzaminho é um dos mais modernos, com a tecnologia de ponta aqui na região, quiçá aqui no Brasil mesmo. Mas também somos muito favorecidos aqui em Muzaminho, porque temos uma concorrência sadia. Nós temos vários compradores de café aqui em Muzaminho, várias cooperativas que atendem aqui a região. Então acho que o produtor de Muzaminho está bem servido nesse quesito. Agradecendo a sua participação no programa Fatos.net, eu deixo para você convidar o produtor de Muzaminho, o cafeicultor de Muzaminho de toda a nossa região para este importante evento, a primeira festa do café de Muzaminho, entre os dias 6 e 10 de setembro. Fique à vontade. Eu gostaria de convidar todos os produtores e aficionados por café que tem em Muzaminho e região para que venham fazer parte desse evento que a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Produtores estão organizando. Vai ser um evento que vai trazer muito benefício para o produtor e também para a pessoa que é aficionada por café. Vai estar conhecendo vários estilos de café, vários tipos de café de altíssima qualidade que é produzido em Muzaminho. O evento vai ser do dia 6 ao dia 10 de setembro. Ele vai começar com o nosso Circuito Mineiro de Cafeicultura, que é feito pela Emater com a ajuda do IFET de Muzaminho. E vai terminar com a trilha do café que vai ter seu início no dia 10 de setembro, às 8 horas da manhã, no Parque Municipal. E vai começar passando por todas as propriedades de Muzaminho que produzem cafés especiais. Lembrando que todo o dinheiro que vai ser arrecadado com as inscrições da trilha do café foi doado integralmente para a fã. E mais uma vez convidar todos para virem participar dessa festa que vai ser muito bonita junto conosco aqui de Muzaminho. Muito obrigado a Rodrigo Machado, jovem liderança da área rural de Muzaminho, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais. Falamos sobre a importância da primeira festa do café. Programa Fatos.net de hoje, bastante movimentado. Tivemos também a participação de Ronei Magalhães e Lucas Silva Oliveira, falando sobre a trilha do café. Eu vou lembrando, acesse o Guia Sul de Minas, o guia comercial mais completo do Sul de Minas, com tecnologia mobile na palma de sua mão. Baixe gratuitamente nas plataformas Android e iOS. E assine o jornal A Folha Regional, informação completa e imparcial. Ligue 998065664, nós vamos até você. O programa Fatos.net de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu prestígio, pelo seu carinho, pela sua atenção. Voltamos numa próxima oportunidade com grandes entrevistas, com grandes temas de interesse de Muzaminho e de toda a nossa região. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho